O teu canal era canal de comida, Larissa? Aí tu querias ser Ana Maria Braga, era? Nova Ana Maria? Eu acho que esse aqui que eu voltei é passar das 50km O segundo tá somando não? Tá não Se tu conhece quantos? Cadê, Larissa? Tu vai desistir mesmo de fazer youtuber? Ô, Larissa, desisti não, mano Tem que continuar lá, Larissa, olha ela, gente Ó, meu Deus E a mãe dela não incentivou, gente O sonho da criança, gente É isso mesmo, ser youtuber é difícil Pode ser que ela volte, né, gente? Aí ela voltou, hein? Pode ser que ela volte a ser youtuber Era como? Ela ia fazer receita, ela sabe fazer bolo O que mais, Larissa? Porra, até churros Chocolate Sozinha Tu sabe? Pois é, é só tu botar, ó Como fazer churros Era um vídeo Como fazer arroz Outro vídeo Quem sabe mais pra frente, né? Gostei, gente Ela é uma menina Ela é tão linda Não parece a mãe dela Aqui é a mãe dela Mas ela ali Ela ali Como ela é linda Aí, ó Tudo